Os judeus comemoram hoje a chegada de mais um ano, o 5.765, um mês inteiro de festas que termina com a dança da Torá. Bolos variados, maçã, mel para ter um ano doce. São 613 sementes de romã, cada uma para um mandamento divino. O halá, pão redondo, significa o mundo. E o vinho é tomado no início de todas as refeições. Hoje, às 5h20 da tarde, começa o ano novo judaico, o Rosh Hashanah. É o mês inteirinho de festividades. Os judeus comemoram o ano de 5.765, é época de união. Neste dia, isso provoca para a pessoa ter uma introsmissão, para analisar o seu ponto fraco, aonde que ele precisa melhorar para fazer união. As maquetes feitas por três artistas plásticos representam as comemorações. Primeiro vem a coroação de Deus como o Rei do Universo. São dois dias de reza. Depois, na quinta-feira, é dia de jogar os pecados no mar. Em 24 de setembro, vem o Yankipur, o Dia do Perdão. São 26 horas em jejum, onde todos se arrependem dos pecados cometidos durante o ano. E durante uma semana, a comunidade judaica comemora o Sukkot, a festa das cabanas. A gente construiu cabanas, a gente vai comer dentro da cabana. A cabana representa a proteção divina, e também para nós não se orgulhosar, não se gabar das nossas propriedades, que tudo está na mão de Deus. As festividades terminam com a dança da Torá. Crianças e adultos comemoram juntos, e a tradição se mantém. Acabar com uma alegria sem fim, sem limite, de dançar com a Torá todos juntos. Legenda por Sônia Ruberti